RT da Penha Tava pensando no que me falou Você tá sozinha, tá podendo falar? Tô Quero te dar Quero te dar Quero te dar Quero te dar Não quero troca, garota A minha tranquila, não vou te atrasar Quero te dar Quero te dar Quero te dar Peguei amizade com a mina Até com a mãe dela tive que falar Quero te dar 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 Tava pensando no que me falou Você tá sozinha, tá podendo falar? Quero te dar Quero te dar Quero te dar Quero te dar Não quero caô, garota A minha tranquila, não vou te atrasar Quero te dar 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 Peguei amizade com a mina Até com a mãe dela tive que falar E aí? Quero te dar 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 Boa, cara, nem rola, sou casada Ai, droga Quero te dar Quero te dar Ai, droga Quero te dar Ai, droga Quero te dar Quero te dar Ai, droga Quero te dar